Música Estamos em Goiânia, na UEG, no Parque das Laranjeiras, e trabalhamos com oficinas de vídeo para celular, vários tipos de oficinas, mas fazemos também uma residência artística, que trazemos artistas de todo o Brasil para desenvolver trabalhos específicos. Então, neste caso, durante esta residência, está pensada para fazer esta websérie que chamamos vocês, e aí fizemos uma chamada aberta pela internet para escolher um argumento, que foi o argumento do Renato Eugênio, que é um coteísta, minero, mora de São Paulo, e veio para Goiânia, ficou durante um mês desenvolvendo o roteiro, e depois fizemos outra chamada mais para artistas novidados na nossa rede, e escolhemos o Ricardo Palmieri, que também é de São Paulo, que ele vai ser o diretor, o editor, e todas as coisas assim. Basicamente, a gente vai selecionar as pessoas para trabalhar nesse projeto, nessa websérie. Nessa websérie, a nossa previsão é que ela tenha sete capítulos, essa terceira etapa. O Renato explica um pouco mais da história, que eu acho bacana ele contar, porque muita coisa saiu daqui de dentro, só nada melhor do que o dono da caixola para falar, e aí na sequência eu explico um pouquinho como é que vai ser a dinâmica aqui de hoje. O primeiro argumento foi duas pessoas, em pontos diferentes de Goiânia, quem elas são, o que elas fazem, e elas precisam se encontrar em sete dias. Isso foi o que eu recebi para poder criar o argumento. O argumento foi criado em cima de duas pessoas, o Jorge Lucas e a Ana. Eles foram abandonados, a Ana com cinco anos de idade, o Jorge muito bebê. Eles foram abandonados por aqui, o Jorge em Palmas e a Ana aqui em Goiânia. E eles no final vão se encontrar, fazer um spoiler aqui da série, é isso, no final eles vão se encontrar. Então a gente está procurando dois personagens, o Jorge e a Ana, e os amigos deles e outras pessoas que vão participar da série. A gente preparou um material para vocês lerem e aprofundar um pouquinho mais na história. Como a gente quer trabalhar com uma linguagem experimental, a gente está misturando muita coisa de tecnologia, misticismo. Então tem muita coisa que no papel não é a história inteira ainda, é só um argumento mesmo, uma sinopse bem pequena. E os principais a gente ainda conta com a ajuda ainda da maioria para poder fazer esses outros personagens também. Então agora a gente vai precisar de 14 pessoas. Dois principais, dois cincundários e o restante são aqueles personagens que vão ajudando a gente a contar a história. A Ana, que é a nossa personagem principal feminina, ela faz teatro aqui no Gustavo Hitler. E ela, para ganhar o dinheiro dela, ela tem um amigo que eles vendem DVDs piratas numa banca nas feiras de Goiânia. Em todas essas feiras que acontecem em Goiânia, ela sempre está circulando por aí, vendendo DVDs. O amigo dela, o Pancho, que é um peruano, de esquerda, completamente maluca, é um pouco público. Então a gente vai no curso também com a personalidade dela, com os lugares que ela está. E o Jorge, ele é mais da periferia. A gente também vai explorar essa linguagem também. Como é que o Jorge descobre, fazendo um spoiler aqui de novo, eles são irmãos? Como é que ele começa a chegar na conclusão que ele tem uma irmã? Porque ele não sabe quem é ela. Essa história vai ser contada paralelamente. Vamos estar contando a história do Jorge e vamos estar contando a história da Ana, que mais ou menos quem puxa a história mesmo é o Jorge. O pai dele, o cara que... O pai deles é um caminhoneiro apaixonado por cinema e com transtornos bipolares. Ele não vai aparecer na história, mas ele é importante para a história. Ele, durante as viagens dele, ele fez diversos filhos pelo Brasil. 50. Ele fez diversos filhos, muitos filhos. E quando ele estava no leito de morte, ele se arrependeu disso tudo. Ele sabia que tinha muitas crianças que estavam na miséria, que estavam na rua, por culpa dele. Então, ele tinha uma Super 8, uma câmera Super 8, por causa dessa paixão que ele tinha pelo cinema. E desses filhos que ele teve aí por aí, ele filmava algum deles. Ele pede, na morte dele, ele pede que alguém grave com o celular e ele confessa os adultérios, as crianças. E aí ele dá uma pista que uma delas foi abandonada, na época, em Porto Nacional, porque Palmas não existia ainda. Então, ele revela que ele foi e abandonou uma lá e para ele procurar lá, se essa criança está lá ainda. E aí ele pede para pegar em cima do guarda-roupa. A gente vai fazer esse vídeo por celular, porque o Jorge Lucas vai ver esse vídeo. E ele fala, se vocês encontrarem um filho, entregue essa caixa para ele. Essa caixa tem fitas de rolo Super 8 nela. E aí o Jorge vai entrar numa busca de tentar revelar essas fitas Super 8, que é uma história que a gente quer contar paralela no roteiro, que é a conversão de mídias. Ele vai transformar essa fita Super 8 em VHS e em VHS depois para digital. Então, é uma historinha que está sendo contada como pano de fundo, essa conversão de mídias. E através dessa Super 8, ele vai começar a chegar no ponto que ele tem uma irmã. E aí, através da história que a gente amarrou, ele vai chegar até a irmã dele, que é a Ana. O que a gente está buscando, na verdade, não são atores da Rede Globo, entendeu? Se a gente quiser, se a gente ir na Rede Globo, buscar os atores lá. Mas não é o caso. O que a gente está procurando aqui são... A gente está querendo impregnar nessa série uma linguagem muito experimental. Tanto uma linguagem cinematográfica, quanto uma linguagem de corpo mesmo, vamos dizer assim, né? Uma linguagem de interpretação. Então, só reforçando mais uma vez. O que a gente está buscando aqui não são exímias técnicas de interpretação, exímias técnicas de corpo. Não é isso que a gente está buscando. O que a gente está buscando aqui são pessoas que consigam... Claro, que se tiver esse arcabouço por trás, é muito legal ter esse tipo de conhecimento. Mas o que a gente está procurando é uma dosagem entre esse tipo de técnica e uma naturalidade, uma espontaneidade. Na verdade, o que a gente tem é um desenho de 50% de cada personagem. A gente espera que os outros 50% dos personagens sejam impregnados por um de vocês, por alguns de vocês. Porque é só assim que a gente vai conseguir construir uma realidade muito próxima do que é a cidade, do que é a região. A gente se preocupa muito mais com o que vocês são do que com o que vocês sabem. Então, a gente quer trabalhar muito mais com a naturalidade. A gente não quer que vocês se enfiem no personagem. A gente quer pegar um pouco da biografia de vocês, do corpo de vocês e identificar isso nos personagens. Que é uma linguagem que a gente quer explorar na série, essa coisa mais natural. A gente vai ter uma primeira etapa. Vai ser uma espécie de dinâmica coletiva. Eu vou dar um desafio para vocês e aí vocês vão trabalhar individualmente esse desafio. Só que na mesma sala. Vai estar todo mundo aqui na mesma sala achando uma solução para esse desafio inicial. Vou dar 10 minutos para vocês pensarem em uma solução para esse desafio. E depois eu vou dar um minuto para que todo mundo apresente a solução ao mesmo tempo. Vai ser uma coisa bem maluca. Mas é para vocês pegarem no espírito da gente também um pouco. Para vocês saberem como é que a gente gosta de trabalhar. A segunda parte vai ser uma coisa mais pessoal, mais individual. A gente tem alguns textos, algumas cenas que a gente já tem preparado para a série. Com uma pequena sinólogos dos personagens, um pequeno resumo. Depois a gente quer que vocês façam uma pequena apresentação desse texto para a gente. De uma maneira mais individual. E a gente vai gravar esse segundo etapa. Se alguém tiver algum problema com ser gravado aqui, avisa antes. Depois a gente vai ter gravado. Todo mundo tem um metro de distância. Abre o meu braço e dá um giro. Se bater em alguém está com problema. Se bater, eu mudo de lugar. Vem para cá e me faça. Tenta lembrar qual é o seu ponto. A tarefa que eu vou dar é muito simples assim. Agora são 2h55, vou dar 10 minutos para vocês pensarem em uma solução para isso. Eu quero que vocês representem, vocês mesmos, uma medida de um metro cúbico. Um metro cúbico que tem? Um metro quadrado, que vocês fizeram aqui, mais um metro de altura. Então, assim, eu quero que vocês tenham essa região em volta de vocês, a parte aqui, mais ou menos. E que vocês representem vocês mesmos, para mim, durante um minuto, dentro dessa área. E dentro de um metro cúbico, eu quero que vocês representem vocês mesmos. Eu não tenho noção, não tenho a menor lógica isso, né? Mas essa é a ideia, começamos mesmo, tá? Então eu vou dar 10 minutos para vocês pensarem. Vou começar, então? Na hora que eu falar já, vocês podem começar a ser vocês mesmos, tá? No seu metro cúbico. Um metro cúbico. Um metro cúbico. Isso. Um. Dois. Três. Temos que resolver isso. Quatro. Cinco. Dois. Três. Quete. Dois. Já o importante do corpo humano. A primeira é o que 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 é. A primeira é o que 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 é o teu agora. Não é o que é oceğimego da terra. Não é o seguinte, eu não gosto de estar preso aqui por um sonho, sim, por um mensagem, Legal, a porta, a vida, a porta, o seu sonho. Eu posso apoiar a mão e sair desse quadrado. Eu não quero sentar aqui de mim. Não quero, eu quero sair. Quero sair, não preciso, não preciso ficar com essa filha, ter o quadrado, ter o quadrado. Aí, nossa, ela pode ser bateu no seu quadrado. Quer sair? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é Você gravou o que ele chama o nome? Aqui no Folha, ouve-se uma música de um rádio passando. Tá. Você tá gravando? Então, Nivaldo, pra câmera, se apresente de novo, só pra depois a gente, quando for verificar, a gente saber o seu nome direitinho. Tem que ficar aqui. Mas você fala o seu nome e a idade que o resto já tem junto. Pode falar. Já tá gravando, né? Pode falar. Meu nome é Nivaldo de Moraes, 11 de junho, ele tem 19 anos e meio também. É, não tá no e-mail, só. Legal. Quer conversar? Ok. Pode vir agora. Eu vou deixar ela fazer o Jorge e vou fazer o Léo, tá? Isso. Nessa taxa que eu falei, né? Nessa taxa que eu falei, não é? Nessa taxa que eu falei, não é? É complicado. Cara, eu também aí. Eu paguei pela qualidade do DVD original. Original? Você vem até a feira pagar 10 reais por um CD original. Porra, é da viagem de dinheiro, cara. Você fica andando pra baixo, Brasil. Com esse inferno, posando de eu sou importante. E não tem condições de pagar um CD original. Olha, você acaba de perder o cliente, tá? É... Tchau. Dá pra acreditar? E esse bigode? Quem precisa dele como cliente? Não confia o nome de bigode. Que visual é esse? Um cavanhato, uma barba... Eu até entendo. Mas no bigode? O que é uma pessoa pregunte deixando no bigode? Não, assim... Se pintar assim quadros estranhos... Aliás, nem assim eu tô. Tá legal. Tá claro. Vou te pedir uma coisa que afora não tem nada aqui. Você pode cantar pra mim uma música sem panela, gente? Puta que falha. Eu não sei. Pode comprar essa aí qualquer de qualquer um daquela que você lembra. Deixa eu pedir. Tô tipo assim. Tá faltando assim um pouco mais goiando. Se você quiser sugerir uma outra música, eu aceito. Bom. Obrigado, tá? Ó, seguinte. A gente vai entrar em contato com vocês até terça-feira, no máximo por um e-mail. Não sei se. A gente vai entrar em contato com vocês até terça-feira, no máximo por um e-mail e a gente liga pra vocês. Aí eu só... A gente tem seu contato já. É que não é... Que não é undervise. Porque todo mundo... Tá. Mas a gente pegou o telefone também, por isso. Tá? Valeu. Obrigado, tá? Você é de Goiânia mesmo, Léo? Só de suas bandas aqui mesmo, cara. Eu não sei. Eu? É, certo. É complicado. Quando eu nasci era de Goiás, mas depois virou Tocatins, morei em Palmas o tempo. Agora eu tô em Goiânia. Ai, que história, hein, bicho? Merece o... Como é que fala? O Oscar, né? Mas você tá filmando isso aí é pra quê? É cinema, né? Mais ou menos. Os cineastas pediram pra eu gravar meu dia-a-dia, então, né? Tô aí, ajudando. Fazer o quê? Ah, você parece ser importante mesmo, cara. Ó, depois você faz o quê? Você joga isso aí no seu computador, né? Mais ou menos. Eu não tenho computador, eu uso a Lannhausen. Ih, cara, homem sem computador hoje em dia não é nada, viu? Eu tô juntando dinheiro pra comprar um médico. Ah, na minha época, o maior valor que eu tinha era um cadastro, uma rascalça, né? Só, se você... É o que você lembrar. Pode, pode... Pô, meu, esses DVDs que você me venderam é tudo screeners, é horrível de assistir, é tudo de má qualidade, isso não presta, meu! Eu tenho dezesseis anos, dezesseis anos, é... Ok, dezesseis anos, é, seu e-mail, Matheus Conteagueu, você tá... Tá bom, obrigado! Acho que é isso, é... Acho que já deu, a gente vai entrar em contato com vocês até terça-feira... É, só um minutinho, só um minutinho, os telefones pra contato? É, nove e meia, onze, meia, doce, mulher! Ahn... Você tem videocassete? O quê? Videocassete? É, pra assistir essa fita! Mas o que tem nessa fita de tão interessante? O papel tem a fala do Manu e do Jorge. Tá, então no caso é fazer a fala do Jorge, tá? Tá bom, peraí, Manu e o Jorge? Ah, então é o Manu que você faz. É, é... Então tá bom, eu tô fazendo o seguinte... As fitas! É, dá logo o filme! Não, Manu! Manu não! Manu! O... O vídeo que meu pai gravou! Ou seja lá o que ele disse pra assistir essa fita... Que vídeo? Eu te falei, eu não vou do fiário! Caraca, você tem ele aí! Vou te passar! Eu lembro, pra quem olhar bem... Ah, tá bom? Pode ficar aí mesmo? Ah, muito bem lembrado! Tchau! Tchau! Tchau!